Olá recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd E antes de começar esse vídeo, mais uma vez, como sempre, pra variar, eu peço a vocês encarecidamente Inscreva-se no canal, tá? É fácil, olha só, você vai descer aqui e vai se inscrever no canal É fácil, aqui é um botão, você vê, tá inscrito, tá aqui, você receber os vídeos, eventualmente Quando o YouTube quiser achar legal, mandar vídeo pra vocês, vocês vão receber os vídeos Aí falando em se inscrever, olha aqui ó, tem as redes sociais pra você seguir, vira e mexe Eu converso com vocês no Twitter, eu peço coisa no Instagram E a Twitch, onde a gente faz lives todas terças e quintas, 8h30 da noite, gameplay, se diverte, fala um monte de asneira A gente conversa várias vezes, e também se seguir, um monte de gente vai perguntar Ah, mas pô, seguir na Twitch paga, não, ser subscribe da Twitch paga, que aí você tem um monte de vantagens de ser sub, né? Agora, só seguir, é de graça, aperta o coraçãozinho lá em cima, tá seguindo, então me segue na Twitch também, beleza? Porque hoje, hoje, olha só que maravilha, a gente vai voltar a ser velho Não vai voltar a ser velho não, marketing, é velho, a gente vai voltar a ser criança Eu, pelo menos E mais uma cacetada de gente velha que eu sei que me assiste Porque eu vejo vocês comentando, toda vez que eu falo que eu sou velho, eu vejo vocês comentando também que vocês têm a mesma idade que eu Eu sei que vocês estão aí Então a gente vai voltar aqui, relembrar a infância e relembrar aberturas antigas, clássicas e nostálgicas de anime Que passaram na TV aberta, ou não, né? A gente vai aqui dar uma relembrada em algumas maravilhosas, começando com Fly A qualidade sonora de TV aberta Todo mundo comigo, vai! Fly, fly, fly Era a paz que o inimigo destrói Fly, fly, fly Um pouco de mago e muito de herói Voar por terras distantes Ser um herói de verdade Poder, aprendi a usar a magia Em horas de dificuldade Vovô fez o que? Vovô sempre quis me ensinar Um dia vou ter que aprender Pra lutar contra as forças no mar Ah, essas músicas que pareciam que são músicas infantis mesmo Aquele gostinho De estar sábado de manhã assim, ó De cueca na frente da TV Comendo um pão e o toddy na outra mão aqui, ó Fly, fly, fly Era a paz que o inimigo destrói É muita felicidade numa música só, velho É muita felicidade numa música só, velho Ah, vai tomar uma coisa Fly, fly, fly Era a paz que o inimigo destrói Fly, fly, fly Um pouco de mago e muito de herói Puta que pariu, velho Que coisa gostosa de ouvir e de lembrar, velho Ah, meu Deus do céu Obrigado, NASA Obrigado, Jesus Cristo Obrigado, Blizzard Vocês notaram? Eu agradeci três pessoas que não tem nada a ver com o anime Então tá bom, obrigado Agora a gente vai pra mais uma abertura Que todo mundo lembra, sabe? Todo mundo lembra da mais famosa Mas eu, aqui Meu cocoro Meu coração É essa abertura que eu sempre lembro, mano Isso aqui, ó Larissa e William Larissa e William Nada contra Pegasus Fantas Mas isso daqui É a abertura Cavaleiro do Zodíaco E o vencedor tem o quê? Hã? Isso Minha mãe Ela odiava essa música por um motivo Que você vai ver daqui a pouquinho Ela odiava, galera Ah, não Não era essa a música que eu me odiava, não Era antes dessa ainda Vamos lá Pegasus Ajuda o teu cavaleiro Gelo dragão Eles não podiam falar Eu não sei se não cabia falar Cisne Dragão Aí eles falam Gelo Dragão Na época, foda-se, né? Então Não era essa A música que minha mãe odiava Tinha uma antes dessa ainda Que aqui vocês vão Aqui vai lembrar, peraí Essa aqui Se liga Os guardiões Do universo Ao te ver o mal O seu destino É Por um mundo ideal Olha só Cavaleiros do Zodíaco Lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco Sua luta é mortal Não interessa Se a música fala sobre lutar contra inimigos demoníacos Minha mãe tinha ouvido Demoníaco Desliga essa TV, Michael Desliga essa TV, Michael O que é que você tá vendo aí? É do demônio Agora, uma coisa Uma coisa que ninguém sabe É que essa música é a versão brasileira Da música em francês Que eu adoro mais do que tudo Por causa desse cara cantando Esse cara está Vocês vão ver Ele previu o Naruto Ele previu o Naruto Se liga Já tá de cosplay de Naruto Na época que eu preciso Eu digo Eu sou foda esse cara E vocês falando de Angélica Falando em Angélica É Poxa, gente Aqui, ó Pérola Da televisão brasileira Isso deveria ser tombado Isso deveria ser tombado Isso deveria ser Ah É patrimônio público brasileiro Atuação perfeita da Angélica Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Nesse lugar virtual Os Digimon são demais É Digimon que faz Digimon são campeões Digimon que faz Digimon são campeões Cara Eu não consigo nem sentir vergonha alheia sobre isso Porque só é bom Só é bom Interessa Você hoje é adulto Você vê isso Você fala Nossa, que vergonha Foda-se Você tá errado Isso não era pra você Isso era pro Michael criança O Michael criança estava de boa com isso Oh Oh Uma Angélica Duas Angélicas Três Angélicas A tecnologia Muito bom Parabéns, Angélica Melhor trabalho da sua vida Fala com tranquilidade Aqui é agora Vou trazer mais um dos meus animes favoritos Quando eu era criança Que eu gostava muito Assistia na TV Manchete Eu divido as pessoas entre Assistia na TV Manchete Não assistia na TV Manchete É assim que eu divido as pessoas E eu adorava isso aqui, mano Hoje eu sei que era uma cópia cagada Cuspida e descarada De cabra do Zodico Mas eu adorava S-H-U-R-A-V-O Tirado Já não era uma coisa mais tão infantil Igual algumas outras eras Quanto que era? Chorato Quente a verdade encontrar Amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra No mundo celestial Você sente a pessoa Ela está indo bem Ela está assistindo A música E quando eu era criança eu não fazia ideia Que ele estava atrás da sua faca Nossa E aí eu ouvia Eu ouvia E eu cantava Mais uma vez Essa parte que eu não sabia fazer nada Eu explicava o barulho E com Shining Eu gostava E com Shining Agora E com Shute Shute Ó E com Shute Eu era criança Eu não sabia inglês Eu cantava E com Shute Pau no food Que eu ia achar ruim E agora eu vou trazer uma abertura Que foi a abertura de anime Que me fez olhar assim e pensar Caralho Pera Então abertura de anime Pode ser umas paradas Sem ser aquelas músicas Tipo O que a gente Esteve ouvindo aqui até agora Sem ser aquelas músicas Sabe Que você Ok Isto é uma abertura de anime Abertura de anime Podem ser Músicas Fodas Foi essa Abertura aqui Que me fez pensar isso Tudo bem A primeira abertura de Death Note Também Também Era foda Mas assim Era uma época que eu Eu tava muito Muito rosqueiro Sabe Era Sleepy Knot Sister for Down Hamstein Marilyn Manson Então quando eu vi essa Maluco Ó Não deu só Chegou O que é seu ataque fudido, mano, foda-se. Eu e a Mega Game, não é que tocaram isso aí, eu vou lá, eu gosto de iranhas, foda-se. E o porradeiro, o pulmi é solto nessa hora, mas mal que o porradeiro amado. Sim, eu ia embora, eu ia me chamar de as coisas. Aí agora eu vou trazer a minha abertura atual, de anime atual, que eu mais tenho gostado. Que eu mais olhei assim, caraca, bicho, é a única dos animes atuais que eu vi, que eu coloquei assim, ok, coloquei na minha playlist do Spotify, eu ouço no ônibus, indo pra faculdade, eu ouço em qualquer lugar, eu ouço ela, normalmente, junto com as minhas outras músicas. E é a segunda abertura de Boku no Hero. Ela é muito gostosinha de ouvir, velho. Inclusive, se você nunca viu Boku no Hero, vai assistir, mano. Alguém, tudo bem, tudo bem. Tem um swing, bem girado. Oh, é ruim. Oh, é isso que não é. Me causa um falofão. Diso da minha vida. Ah, é legal. Tchuchuquinha. Tchuchuquinha! Tchuchuquinha! Ninguém importa. Olha, vocês não viram, eu dei um beijo na tela aqui agora, a mozão. Olha aí, olha. Pau de bosta, pau de bosta. Mozão, vai lá, mozão. Pena que a Frop não tem destaque na bordada da Bento. Frop é a melhor personagem. Aí. Bom, e pra finalizar e comemorar esse episódio de Dragon Ball Super. Não, eu não estou vendo, mas eu sei o que acontece, eu sei a comoção, eu sei tudo. Que foi um episódio importante pra um caralho e foda pra um caralho. Eu sei. Mas eu não acompanho, eu já falei. Só vou acompanhar Dragon Ball Super na hora que ele sair em português dubladinho completo. Que aí eu maratono tudo de uma vez e foda-se. Porque eu, primeiro, que eu sou acostumado com a voz do Ender Bezerra no Goku. Eu não consigo, me dá agonia não ouvir a voz do Ender Bezerra no Goku. Segundo, eu não suporto a voz do Goku em japonês. Aquele bom dia. Não dá, não dá, não dá. Pra mim não desce, me dá raiva. E aí eu não vejo. Então eu vou esperar sair dublado. Então eu acho que isso responde todas as vezes que alguém perguntou. Você tá vendo Dragon Ball Super? Tá respondido. Mas então, pra comemorar, vamos assistir a primeira abertura de Dragon Ball Z. Meu Deus, a época que dá pra colocar esse monte de coisa no YouTube. O céu resplandece, ó meu reloj, ó meu reloj. O ar e celas brilham entre as nuvens sem fim. Tio, era isso que eu falava também. Isso é música que era de abertura, gente. E o que você sumiu? Até hoje eu não sei o que significa xalá, rexalá. Não quero procurar saber quem é. Ah, mas é isso. Caguei. Caguei. Você quer notar? O que é xalá, rexalá? É a abertura de Dragon Ball Z. Volta. O que é xalá, rexalá? Xalá, rexalá. Não importa o que é boneca. Tudo vai saber. Versão brasileira álbum. Quem falou é betiches aí? Eu sei que teve gente que falou é betiches. Eu sei que tem gente que falou é betiches. Eu sei. Não adianta mentir. Mas enfim. Foi isso, recrutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixe aquele like aí embaixo. Sugira alguns outros tipos de vídeos que vocês querem ver desse tipo. Nesse estilo. Não é um react. Não é um react. É a gente vendo coisas juntos. Pode sugerir. Ah, Michael. Assiste as animações disso. Comenta as animações daquilo. A gente faz um tipo de vídeo. Pode deixar aqui nos comentários o que vocês esperam. O que vocês querem. O que você achou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. E de me seguir nas redes sociais se ainda não me seguiu. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.